Ele não tem tela sensível ao toque, super câmera e nem GPS. O trunfo deste celular recém-lançado no Brasil é funcionar com quatro operadoras diferentes. Hoje eu vou avaliar o Stylus da Multilaser, ideal para quem fica muito tempo fora do escritório e fala com bastante gente. A aparência do Stylus não tem nada de excepcional. Nas mãos, ele é pequeno e confortável, mas logo sinto falta de botões na ponta dos dedos para regular o volume. Também não existe um comando externo para deixá-lo no modo silencioso. Esta entrada mini USB serve para carregar a bateria e trocar arquivos com o computador. E um grande problema está na entrada para o fone de ouvido, que é mais estreita. É necessário usar um fone com um plugue tipo P1, que é mais fino. Não marca ponto. A interface do Stylus é fácil de usar, mas ela parou na década passada. Ele possui um teclado físico, que é mais prático na hora de digitar mensagens, e inclui atalhos que dão agilidade no acionamento dos principais recursos. A agenda de contatos deixa de fora o e-mail e o endereço postal. O sistema oferece calendário, mas não é possível sincronizá-lo com outras agendas na internet. E por isso, o conjunto da obra fica só com meio ponto. Apesar de ser leve, o aparelho é mais gordinho quando comparado com modelos atuais. São apenas 80 gramas com a bateria, e sua espessura de 1,5 cm até pode incomodar no bolso. O destaque está na duração da bateria. No meu teste, o aparelho permaneceu ligado por mais de uma semana em stand-by, e usando intensamente aguentou pelo menos 24 horas. É bastante tempo longe da tomada ou de um computador. Pela bateria, que ainda é o ponto fraco de muitos smartphones, o Stylus fica com 1 ponto. Definitivamente, entretenimento não é o forte do Stylus. Sua câmera de 3 megapixels é muito rápida na hora do clique, mas a qualidade deixa a desejar. Ela pode ser conveniente para registrar documentos e anotações. O mesmo vale para os vídeos, que são gravados em baixa resolução. Se você gosta do recurso, certamente vai ficar decepcionado. Outro destaque fica para o rádio FM, que foi esquecido pela maioria dos smartphones, mas que pode ser bem conveniente para um profissional que passa muito tempo na rua. Mas isso não é o suficiente para pontuar. A grande atração do Stylus é acomodar 4 chips de operadoras diferentes. Com opção para as principais prestadoras brasileiras, é possível aproveitar promoções e diminuir as chances de ficar sem sinal. Os SIM cards são instalados na parte traseira. Na hora de fazer a chamada, basta selecionar a operadora desejada. O aparelho não acessa a internet por meio de redes 3G, mas é capaz de navegar em conexões mais lentas. Mesmo com essas deficiências, os 4 chips garantem 1 ponto. Com 2 estrelas e meia, o Stylus é um celular sem frescura e feito para quem quer economizar. Seu preço de R$ 270 pode ser considerado honesto se você levar em conta tudo o que ele deixa de oferecer.